Rock in Rio. Pô, quanto tempo dura? A gente começou a falar de Rock in Rio antes de eu ir pra Europa, né? Eu lembro que foi a minha primeira reunião de figurino. Então, se somar tudo, foi pelo menos três meses falando sobre Rock in Rio até finalizar. É legal quando tem muito tempo, mas geralmente não tem. Spoiler, geralmente não tem. E, pô, tem uma trívia que eu queria elucidar aqui. Cara, quando você canta a música lá da Britney Spears, Oops, I did it again. Sim, eu regravei, né? Regravei isso ano passado. Tem um Hello Moto ali que eu não sei de onde que vem. É porque essa regravação lá foi feita pra uma campanha da Motorola que eu fiz na época. Entendi agora, pô. Foi especialmente pra essa campanha. Porque, ó, eu fiz assim, ó. Quero saber mais sobre Glória Groove. Vamos lá. Não, não, não. O que que eu fiz? Eu fiz assim, é, pô, Siri, toca Glória Groove aí. E aí começou a tocar um monte de música. Aí eu fui ouvindo uma porrada de música e uma delas era essa. E eu fiquei, caralho, por que diabo? Imaginando você tentando entender por que que tá lá a música da Britney Spears. Não, essa é a explicação, né, gente? Avisa aí, galera. Teve uma campanha na época. Fazia sentido no momento, eu juro, eu juro. Mas foi muito legal gravar um sucesso. Pois é, pois é. Então, aí ficou na minha cabeça. Caramba, o cara acha aí jovem demais pra cantar aquela música ali. Nada, pô, eu canto coisa tão mais velha do que aquilo por causa da minha mãe. Tem coisa que eu, nem era pra eu saber, eu acho, tipo, todo o repertório dela de anos 70. As coisas que eu gosto de ouvir, os jazz que eu gosto de ouvir, de songbook, essas coisas eu adoro. Mas qual que é o teu limite? O teu limite é um heavy metal? Meu limite? Como assim meu limite? Porque assim, ó. Que que eu não ouço de jeito nenhum? É. Meu Deus. Eu consigo apreciar de tudo um pouco. À medida que eu fui ficando mais maduro, eu fui conseguindo apreciar mais coisas, sabe? Inclusive identificar momentos pra ouvir as coisas, sabe? Então o cara que fala pra mim assim, porra, eu tava conversando com a Magal outro dia. Puta, odeio funk, não sei o que. Porra, meu irmão, tu já foi numa festa que os caras estavam tocando qualquer coisa que não era funk? Nossa, eu amo funk também. Sempre foi uma crise pra mim. Eu lembro de quando eu perdi a bolsa na escola particular e fui estudar na escola pública e foi ali que acho que eu virei funkeiro, né? No colegial, porque eu ouvia funk o dia inteiro. E aí eu vivia entre a cruz e a espada, porque eu tinha acesso ao universo dos músicos preciosistas que minha mãe andava pra cima e pra baixo. Aqueles caras que falam, não, não sei o que, não é música, não, isso aí é barulho, não sei o que. Tipo, os músicos mais cabeçadura. Ao mesmo tempo que eu tava na escola me acabando, ouvindo todos os MCs que eu tava conhecendo, sabe? E eu sempre consegui apreciar as duas coisas. Tipo, eu sempre consegui ser pop e cult a depender do que o momento tu pede, assim. Eu sempre consegui apreciar. Tipo, minha mãe já não é assim. Eu não consigo imaginar minha mãe ouvindo as playlists de funk que eu ouço de jeito nenhum. É mesmo? Ah, eu não acho que ela vai ouvir aquilo ali, não. Aquelas depravações. Mas é porque, sei lá, existe uma coisa de se libertar através de ouvir putaria, sabe? Eu nunca... Eu não vou saber explicar. Meus amigos me entendem. Bom, é que tu não canta, assim, tanta putaria. Não, não mesmo. É muito mais light. Isso também foi uma outra reflexão. Porque eu tava ouvindo você e eram umas músicas, assim, que falam sobre umas paradas, assim, uns temas mais picantes. Mais flirtantes, mais picantes. Isso. Até um, tipo, o Sedanapo, que é um outro tema também. E aí, de repente, toca a Britney Spears, que é mó fofinha. Ela, ai, que pena. Desculpa por te fazer apaixonar por mim. O próprio Sedanapo, que é uma letra que tem essa referência na letra, mas o clipe é completamente fofo, divertido, ilusório, meio infantil até, quase, tipo... E acho que vem dessa coisa de que... Pobata, parece você enroladaço no... Sim, mas acho que vem dessa... Agora, a Groove acabou sendo esse produto de tudo que eu sou. E o que eu sou é iguais partes Disney e rua, sabe? Assim, tipo, eu acho que acaba... Tudo acaba achando o seu caminho pra dentro do trabalho em iguais proporções, assim. Eu não consigo ser desonesto de... Ai, não, vou fazer uma coisa completamente clean, porque não é isso que eu vivo de fato. Mas eu também não consigo largar a mão da fantasia e do colorido e do lápis de cor, sabe? Eu era o aluno que levava lápis de cor pra sala de aula até o terceiro ano. Sabe? Então, essa criançona também tá muito viva, sabe? Então, acho que por isso que acaba resultando em coisas assim, sabe? Tipo, vai ter o flerte, vai ter o que pode não ser considerado 100% clean. Futuro Fluxo, por exemplo, que é o álbum do ano passado, pô, tem muita coisa que pode ser considerada um pouquinho mais pesada em comparação com o que eu já tinha feito antes. Mas sempre vai ter alguma outra coisa que contrapõe visualmente ou que, enfim, que dá esse tom de divertido e colorido. Acho que eu tenho esse lado também muito aflorado. Funciona pra caralho, assim. Eu gosto de como as coisas se encaixam, inclusive, sabe? Na música vermelha, quando tu fala que, pô, vai tocar numa nave a porra da música, todo dia fica assim, o cara tá, entendeu? O bagulho tá desenhado pra ser um hit. E os múltiplos... Tu pensa nisso, cara. Muito. Preciso fazer um hit. Lady Last. Você falou de vermelho, que é uma música do álbum Lady Last. Lady Last é um negócio que aconteceu na minha vida e eu falei, pô, eu sei o que eu tô fazendo. Acho que foi a primeira vez que eu falei, pô, eu sei exatamente o que eu tô fazendo. Tipo, quando eu cheguei nesse vulgo, falei, pô, quando a pessoa fala qual é o vulgo dela, tipo, eu já vi artistas que lançaram o álbum com o nome do vulgo, sabe? Assim, tipo, quando a Beyoncé lançou o Sasha Fierce, sabe? Tipo, assim, quando a pessoa vem com o álbum do vulgo é porque ela tá falando sério, assim, né? Entendi. Quando a Nicki Minaj fala, agora é o Roman que tá falando, eu falo, eu preciso achar o meu vulgo, eu preciso achar que vulgo sou eu. E eu sempre fui fã de muitas ladies, né? Falei da Lady Gaga aqui, a Tata Werner, que é uma pessoa que eu amo muito na minha vida também, a Lady Knight. E eu lembro de pensar nisso com 26 anos e falar, se fosse pra você uma lady, que lady seria eu. E falei, eu seria Lady Leste, óbvio, porque eu sou da Zona Leste. E quando eu cheguei nesse, eu falei, tomei um susto, falei, Lady Leste, tipo, na hora tatua na minha mente, assim, eu fiz, Lady Leste, isso é uma coisa, falei, isso é um nome, sei lá, na hora eu não sabia se eu ia dar o nome disso pro show, pro álbum, pra uma música, mas eu falei, pô, Lady Leste, eu tenho um negócio na mão aqui. E comecei a trabalhar em cima disso. E aí, por conta de pensar em Lady Leste, falei, pô, aí eu já sabia que ia ser o nome do álbum, né? Falei, beleza, vai ser o nome do álbum, porque não pode ser o nome de outro. Outra coisa. O que tem que ter no álbum Lady Leste? Falei, pô, sou da Zona Leste, tem que ter alguma coisa que seja muito daqui. O que é muito daqui? O da Leste é muito daqui. Tipo, ninguém da ZL levou Leste no nome antes dele, né? E depois dele também não. Falei, pô, tem que ter alguma coisa do da Leste aqui, o que eu faço? Aí a minha ideia era sampliar o refrão do jeito que era mesmo, assim, pegar a voz dele e usar, sabe? Depois pra produção final acabou ficando da hora eu regravar e realmente ter uma nova versão do que era. E aí, tá, o que eu vou fazer? Aí eu falei, beleza, vou pegar o refrão da música dele e a gente monta uma música pop chamada Vermelho sobre a cor, não sobre o que ele tá falando, né? Tipo, e aí nasce a construção do primeiro verso, aquele pré-refrão que é a construção do negócio. Eu gosto do que aconteceu nesse processo criativo porque tudo era muito intencional. Tudo que tem tema e que é muito assim, é por isso que eu tô fazendo, eu adoro, é muito minha cara. Vermelho foi exatamente isso. Vermelho é foda, tipo, de ouvir desde a primeira demo, desde o primeiro dia que a gente gravou assim, não é assim com muitas músicas, que você grava e no dia da demo, essa primeira versão já é muito zica, já bate muito bem. Não é muito assim com todas. E Vermelho sempre foi assim. A gente sempre falou, nossa, essa música é forte, ela é a cara do álbum, né? Ela é o álbum, realmente, na hora de lançar o álbum, foi a música que puxou o álbum. Pra mim, é uns programas que funcionaram, tá, sabe? Eu falei, porra, esse programa funcionou, esse daqui fluiu. Isso, pronto. Quando você fala, pô, esse aqui tava com... Tinha fluência, tava todo mundo... É, esse aqui deu pra gente trocar ideia, esse aqui, o cara, pô, deixou funcionar. A gente sabe a diferença, né, entre um produto nosso e outro. Pois é, o total sabe a diferença, total, pra mim também. E é gostoso quando a gente consegue fazer, pôr no mundo uma parada que tem a ver com o que a gente... Nossa! Exatamente o que a gente queria, né? Nossa, esse aqui é o melhor produto que eu consegui, que dava pra eu pôr no mundo, toma. Eu lembro do alívio de sentir depois de soltar a Lady Leste, soltar a capa do álbum e soltar os visuais, falando, caralho, eu consegui fazer uma coisa que mostra mais, que conta mais a minha história, tá ligado? Tipo, fala de onde eu sou. E aí eu tava conseguindo finalmente contar pro Brasil o tanto que eu sou São Paulo, sabe? Assim, tava colocando mais essa camada em cima da minha história de um jeito muito forte, assim. E nessa época, pra mim, isso era muito importante, porque eu sentia que eu não tinha conseguido passar muito do tema é drag, sabe? É o que além de drag? E com Lady Leste eu tava tentando falar, é paulista, é de São Paulo com certeza, sabe? Assim, tipo, assim como eu acabei de relatar pra você o Alô Alô, que foi a turnê que eu fiz na Europa agora por último, pra criar Alô Alô eu me perguntei, tá, se Lady Leste falou pro Brasil que eu sou São Paulo, como que eu falo pro mundo que eu sou o Brasil? E daí, disso que nasceu o processo criativo de Alô Alô. A indagação pro processo criativo de Serenata foi, drag é o quê? Drag é exagero, é muito, é excesso, mais. E pagode é o quê? Pagode é amor, é sentimento. E como que mistura uma coisa com a outra? Ah, é o amor exagerado? É o exagero do amor? O que é o exagero do amor? É se declarar muito, é fazer uma Serenata, é isso. Tipo, cada projeto tem a sua própria continha, tipo, onde eu tô tentando chegar com isso? Isso nunca falta, por isso que a intenção nunca, nunca, nunca falta, assim. Interessante, maneiro, cara. Fico pensando o que que vem depois. Né? Sempre tem alguma pergunta a ser respondida. E sempre é uma coisa muito pra dentro, eu percebo, sabia? Tipo, nunca, essa é uma coisa pra mim, assim, a artista tem essa obsessão intrínseca com se fazer entender, né? Ser entendido, tipo, eu percebo que pra mim tem outra coisa que pega muito, que é sempre mostrar outra coisa. Nunca, nunca você vai ter visto todos os meus truques, sabe? Tipo, ah, tinha outra parte minha que você não conhecia, tipo, eu percebi que a graça é de continuar no mundo da música e da arte. Daqui a pouco tu fala que pinta, que escreve. Não, é que a graça, não sei se isso, mas dentro do que eu posso fazer, do que eu sei fazer, eu gosto de ter, de mostrar que tem mais uma faceta, tem mais uma faceta. Eu percebi com o tempo que isso é uma das coisas que me prende ao meu trabalho, poder me redesenhar, poder mostrar outra coisa, sabe? Ter essa chance, ter essa possibilidade.